Eu tenho que guardar minha alma imortal E prepará-la para entrar no reino celestial Pra isto eu fazer, meu Deus vem me ajudar A Teu serviço, sim, meu ser, Te quero consagrar Teu Filho quero ser de todo o coração E para sempre obter Tua eterna proteção Ajuda-me a velar Na fé me firmar bem Pois em Ti posso confiar E descansar também